Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse Symphora of War do Nathleen Saga. E v... não, não é aqui. E vamos continuar no capítulo 7, que é aqui, Sakebar. Lembrando, estamos em live, TwitchFox Made, links na descrição. Quem quiser curtir o vídeo e se inscrever no canal, fiquem à vontade. Ajuda bastante. A Ford de Ureca. Santander. Jaina e o Templo do Nari conseguiram uma vitória surpreendente na defesa do Forte Naxos e removeram a ameaça Sakebar da área. Tendo sofrido pesadas perdas, o comandante Sakemar, Kuroda. Kuroda é um mercado que tem fragança paulista. Ordena uma retirada de volta para o mar. Era daí que eu estava tentando lembrar o nome. A ocupação de Sakebar teve um custo para a região. Os habitantes locais foram saqueados e alguns foram levados como escravos para trabalhar para quem quer que os compraste dos Sakemares. Jaina considera que foi apenas sua presença que provocou tal desespero dessas pessoas. Um barquinho surgiu. Enquanto Jaina e os guerreiros do Nari se preparem para embarcar em seus navios do Porto Gênes. Eu lhe pombo. Uma forte tempestade chega bloqueando a rota marítima direta para Lemelin. Embora isso represente um problema para Jaina, a frota Sakemar parece ter pegado a pior parte dela. Apoios. Conversos. Síbil e autossabotagem. Olá, irmã grande de Paladina. Meu nome é Diana. Quero dizer Síbil. Espera aí. Ela está com ela. Olá, irmã grande de Paladina. Meu nome é Diana. Quer dizer, quer dizer, Síbil. Síbil, né? Olá, Síbil. Lembro de você. Bom, o que acha? Eu me tornei uma sacerdotisa de guerra por Verídia. Isso, né? Até Barnabas e Július me arrastaram até aqui. Que honra. Você deve estar orgulhosa. Ela é cinza. Espera um pouco. Você está ocupado ou algo do tipo? Não. Acho que não. É que... Sei que você é quem dá a palavra final em toda a Irmandade da Justiça e... Foi difícil ser você. Como assim? Estou entendendo. Essas terras precisam de corações como o seu. Desejem se sacrificar para remover a raiz do mal que nos cerca em todas as froncas. Mas, no fim, o tempo do Onari precisa permanecer firme em suas antigas tradições. Se fizermos sacrifícios contra o futuro, teremos perdido nosso precedente divino por sobrevivência. E, para tal, a liderança paladina valoriza uma certa dignidade solene como um princípio central da nossa ordem sagrada. Não é algo que alguém queira nessa vida. A pessoa precisaria, de alguma forma, relutar em manejar o poder que vem ao entrar na Irmandade da Justiça. Sinto muito, sim. Bem que pode ser uma notícia difícil. Ah, mas eu queria tanto isso. É sempre assim. O que eu deveria fazer? Fingir algo do tipo? Ah, é. O azul é melhor que o verde. Então ela voltou. Com o tempo saberá. Pela vontade de Onari, seu coração encontrará a paz. Ele precisa. A ideia de venha ser carregando o fardo da inquietação e do arrependimento me apavora. É, claro. Como se isso fosse acontecer. Nem mesmo você me notou. Ah. Bom, tipo, o filho trouxe tanta tristeza assim. Você teve paz, né? Eu não tive. Mas quem se importa com a Sílvia quando há milhões de... Nossa, mas gente, é algo de piedade. Quando há milhões de órfãos para se preocupar. Sim, tive a bênção de ter meu pai presente em grande parte da minha infância. Mesmo sendo severo como ela. Ele foi com prazer. É, ele já viu a diferença, né? Sim, mas pelo menos você teve alguém para dizer se estava fazendo ou não um bom trabalho. Você está levando uma boa vida assim. Mas não cabe a... Sim, eu sei. Já ouvi isso milhões de vezes. Não cabe a outra pessoa dizer isso. Mas eu não me importo. Você consegue fazer isso porque ele foi ensinado. Está tudo bem em ser quem você é. Eu não estava... E não estava tudo bem. Só aceite isso. Claro, perdoe-me pelas palavras rasas. Sou só eu sendo estúpida. De novo. Poderia só esquecer os últimos minutos, por favor, irmã Dianna? Considere-se os esquecidos. Donalha acompanha. Ah, tem uma paciência de ferro. Obrigado. Mais psicóloga, sei lá. Recompensas. Chatice. Vamos lá. Que tristeza, hein? Quer tanto fazer azar, hein? Tá. Organizar exército. Nossa. Dispensar esquadrão. Vou morrer muito antes de considerar-me render. Calma, eu preciso aparecer do nada e falar assim. Certo, sei. O que você faria sem esse rostinho? O que eu faria se eu abandonasse meu destino? Sei lá. Quick. Nós temos estrelas aqui. Eu não sei o que a estrela significa. Talvez esteja no máximo de uma estrela. Bom. Eu vou... Não. Para. Eu vou fazer o seguinte. Vamos lá. Cara, isso... Mas... Tá bom, Jânio. Tá bom. Para de ser chato. Tá. É... Vai ser complicado porque, como eu disse no último vídeo, provavelmente a gente não vai conseguir colocar dois caras ferradões no mesmo esquadrão. Vou jogar um jogo no hard e só com unidades principais. Bom, tá aí. Beleza. Agora eu vou tentar montar esquadrão e já vou. Beleza, gente. Vamos testar nossos esquadrões. Arena de Prata. Então vamos lá, Janaína Fox, a Estefan, a Diana, Barnabas e Júlice. Vamos ver se ficou bom, né? Eu amo essa parte. Um paladinho nunca se enreende. O Mestre Sgt. Seguindo a ordem. Stay strong, everyone. Stay strong. Eu achei que ela ligou a pena. Será que eu tava sadê? Vamos ver se tá bom, né? Ai. Tá. Batou um, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Tem um canhoneiro ali. Eita. Vai, arqueiro. Ah, paladinho da cura. É, eu transformei o guerrilhinho ali em um paladinho. Pronto. Agora, Yab, Yab. Aqueles são tanques, né? Para de curar, velho. Ah, a primeira ação dela deveria atacar, não curar. Pum. Não? Ação livre. O que eu faço? Nada. Donar, fique conosco. Paralho. É hora de acabar com isso. Agora é minha vez. Toma. Boa, agora sim. Boa. Ele tá bem fraquinho. Tô ficando realmente frio aqui. Eu não tenho tudo. É, eles são bem tankers, né? Então isso aí vai ser difícil de matar mesmo. Ação livre. E acaba o serviço. Pelo menos o paro. Tem um cranhoneiro ali, bicho. Entendi. Já vem de novo. E rende aí, vai. Boa. Vamos ver como é que ficou a paladina. É, o oráculo é um game changer. Toma. Ah, freula. Tá, calma lá. Ela tá subindo de nível que é uma maravilha, meu amigo. Não. Pelo menos eu vou poder curar. Três curinhas, tá? Olha isso. Não, vou ter que colocar mais oráculos. Ah, não gostei pra vocês que a gente evoluiu o dragãozinho, né? Vamos usar ele em combate e vamos ver como que fica. Oh, desculpa. Você precisou de algo? Vamos ver. Eu esperava mais, mas tudo bem. Você vai atacar de novo, né? Pô, você é um dragão, cara. Como eu posso ajudar, meu lord? Repente antes do verdadeiro. Onde eu estou necessário? Você vai atacar aqui. Aí você vai matar esse esquadrão, pelo amor de Deus, né? Ótimo. Aí a Jaina vai ali pra frente. Para as minhas pessoas, para as minhas famílias. Nós vamos sempre encontrar um caminho. E ataca normal ele. Agora é minha vez. Ação livre. Calma. Toma. Isso. Ótimo. É isso que eu queria. Vou colocar mais um arqueiro aqui. Você tem um vivo. Então tá na hora de... A gente vê o que é esse canhoneiro. Um não, né? Três. Não, vamos ver o que é. Bom, até o momento tá de boa. Minha vez. Sério mesmo? Pelo amor de Deus. Um lanceiros. Dá-me aos cavalos. Nossa. Jora. Ah. Ah, então. Esse é o problema, né? Eu poderia ter atacado já. Não é um esquadrão de burst, assim. De stone. Ah, se eu tivesse um arqueiro. Um paladinho nunca se arrependere. Estou forte, todos. Eu vou atacar eles, porque esses arqueiros aqui, infelizmente, eles estão bem fracos. Ótimo. O esquema do grind. O que é o grind? Se eu não me engano, eu vou procurar o termo realmente porquê do grind depois, mas é como se você fosse deixar uma pedra afiada, você tem que o que? Fazer o grind dela, você vai, você vai, você vai afiando, 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 é como se pegar basicamente uma pedra e realmente deixar ela afiada, é muito trabalho, tá? Muito trabalho, então o grind é basicamente isso, é o que? É você ter algo bem trabalhoso para chegar no resultado, né? Então, por exemplo, você tem uma lâmina de ferro, legal, mas agora eu tenho uma lâmina de pedra, que teoricamente é bem mais resistente, em que eu lutei para ter aquilo, então o grind é a mesma coisa. A lâmina de ferro é muito forte, então assim, nesses jogos, e de novo, tem o Fire Emblem, tem o Barrabo de Lagoon e outros, nesses jogos em que você tem nível, e tem turnos, e tem fases, é, é, o jogo é RPG mesmo, né? Tipo o Final Fantasy, você tem, é, 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 é Como eu posso ajudar, meu Lorde? Tem tempo para... Eu acho que a gente tem muita gente forte para um jogo que, teoricamente, ainda está no começo. Provavelmente algumas delas vão sumir. Ou é porque, nas maiores dificuldades, você se perdeu aquela unidade e acabou. Morreu mesmo e é isso aí, de fato. E não tem problema, mas eu não gosto desse estilo de jogo. Ah, então é isso que o Mago de Gelo faz. Então eu acho que tem que ter um espaço sempre para você farmar, que é o que eu sempre procuro nesse tipo de jogo. Que nem no último Final Fantasy que eu joguei, que foi o 7, o remake, né? Nem fechei, mas também não estou nem um pouco aqui. Mas enfim, não tinha o espaço para você grindar. E mesmo se fosse, ele é muito limitado. Então assim, por mais que Final Fantasy 13, 15 e até o remake do 7 tenham lançado e muita gente conheçam eles, por exemplo. Para mim, já não está que nem os antigos, o que não significa que é melhor ou pior. Por quê? Porque é muito linear. O 15 é legal por quê? Open World. Faz o que você quiser com alguns limites. Pô, legal. Mas antigamente tinha esse limite, só que era assim, tá vendo? Ali tem um bagulho gigantesco, imenso, difícil pra caramba que você pode simplesmente lutar e conseguir. E fica muito forte. Vai demorar. Fique forte, pessoal. E você consegue, depois, destruir todo mundo e ir para o chefe secreto. Mas você pode. Hoje em dia, não vejo muito isso. É. E... E eu já vi isso, Ken Barrabut Lagoon, em 1994, 96... Não, 96 não era. Em que era desse estilo, com RPG, usando dragões, usando itens, mudanças de sprites, que eu vou trazer pra vocês no caso. Diversas fases. Tinha farm, tinha summon. Cara, é um jogo basicamente completo. Eu não tenho o que falar aqui no jogo. É animal. É animal. Então, por isso que eu quero mesmo que mais pra frente a gente tenha assim. Olha, agora você pode ir nessas... Não nessa arena, mas num campo de batalha menorzinho e ficar upando. Demora. Mas você pode fazer isso pra upar. Não precisa ganhar itens. Eu não quero itens. Eu quero upar. Só isso. Ah, mas aí você fica muito forte. Mas é uma opção. Entendeu? É uma opção. E nas maiores dificuldades, por exemplo, onde que eu vou upar? Entendeu? Acho que tem uma tempestade a caminho. Bom. Não podemos ir na arena. Uma dúvida. Eu posso comprar? É, porque se eu pudesse comprar, né? O... As poedinhas, né? Mas tá bom. Vamos mudar a classe de você. E... Aí o... Aí o... Aí não. É... Ficou meio... Estranho. É... Ficou meio estranho a interface. Nesse jogo. Porque ela vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali. Vai virar besteira. E agora vamos upar. Então, eu já tenho paladino, né? O problema da cavalaria... Faça dando impacto. Obteve o bão para a defesa mágica. Tem clara. Ah, posso virar valquina? Ah, então deixa essa valquina aí. Vamos lá, né? O pastor do mar. Longe ao mar. Do porte gê. Jan. Certo. Aqui estamos. Na boca de uma maldita tempestade. No meio do mar Aral. Bom, tem a tempestade e tem os foras da lei sedentes de céu. Conseguimos alcançar os navios do Saquemari? Eles não estão se movendo. Provavelmente ancoraram para aguentar a tempestade. Espera um pouco. Você... Se não dermos o exemplo agora, vamos continuar sendo afastados. Também podemos libertar os prisioneiros e o tesouro que saquearam do porte gê. Alguma objeção? Confiamos em você, Jan. Lutarei com o oculto e seus peões, não importa nada. São, Jan. Espero mesmo que você não está do outro lado. Se estiver de mau humor. O mau humor foi super das coisas, né? Carga tão rica. Então o Stefan já está ali. Desdobrado? Onde estou? Desdobrado? Ah, ela está aqui. Então eu vou colocar o Stefan com... O Barnabasso. O Julis está aqui. E esse pessoal que fica saindo e treinando os jogos lá em cima. Cara, a Kari. Tá bom, vai lá. Tá faltando um. Ai, olha. Tá, feitinho. Bora lá. Para as minhas pessoas. Para as minhas casas. 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 Você vai procurar o botão para as minhas casas. Maranto, eu tenho uma Gitza de Stephens. Mas eu vou procurar o botão para oки. O que eu vou procurar, eu vou procurar os apósitos. Passar no meu computador, eu vou procurar os navis. Os navis está aqui, eu vou procurar os navis. Estou muito ansioso aqui. Repita-se antes do direito. Nossa, eu tenho que tomar um cuidado ferrado com esses arqueiros. Não, não. O que é isso? É, subestimei. Subestimei até demais. Meu amigo, como esses protagonistas são fracos. Eu não tenho todo dia. Você tem um plano? Oh, desculpa. Você precisou de algo? É, subestimei. Dona, guia meu ataque. Eu tenho que ficar forte. Como posso ajudar você? A gente mata primeiro. Filha da mãe. Beleza, upô, tá aí, deixa, acabou. Onde estou precisando? Nossa, tem muito guerreiro aí. Fogo! A chuva! Vai filho! Falta um ataque. Vamos ver. Não! Isso aqui já está todo errado. Um paladinho nunca se derrubou. Nós sempre vamos encontrar um caminho. Não é muito bom avançar ali não. É, é forte né? Também ela não é o melhor que vive. Eu acredito que você não viu esse caminho. Eu amo esse paladinho. Bom, você é mais forte, então você vai ficar aqui. O líder morreu. Eu pergunto seu comando. A batalha está em frente a mim. Libertadores, não sou inimiga. Por me permitirem ser livre, estou em dívida com vocês. Sou Narinma. E olha a foto. Você foi escravizada aqui, Narinma? Sim, fui vendida como escrava, mas antes disso queria libertá-los. Então você é verdadeiramente uma amiga. Ajude-se a nós por hora, Narinma. Com certeza seu conhecimento sobre o Saquemari será útil. E a espada está sob suas ordens. Não significa que... É. A hora de actuar é agora. Não significa que só porque ela estava lá que ela vai ser gente boa. Não, espera aí. Tem que dominar os aviços. É com a Esquadrão 4? A escola está em sessão. Não. Não. Tá, eu tenho que ficar em cima do leme. Do timão. Não. Ataca aí. É. Pena que vocês não fizeram nada. Para mim eu já estou vendo qual a unidade meta já. Basicamente é um oraco. Ai. Não mata ela não. Ela é tão... Tadinha. É fraquinha coitada. Para. Berença Sérgio. Tadinha para o web. Para. 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 Tá, você captura aqui. Subimos de nível. O que isso significa? Vamos. Vamos. Donar, fique conosco. Fique forte, todo mundo. Fique forte, todo mundo. Pronto. Para o meu povo, para a minha casa. Desculpa, você precisou de algo? Ação livre, vai. Ah, não ficou com isso de ficar curando ao invés de matar? Que bom. Eu acho que é a última do dragão. Eu acho que tem New Game mais, New Game mais com os mesmos personagens, fica maneiro. Que querendo ou não, você tem vários. Você não precisa ter realmente vários, né? Você pode fechar um grupo ali com... Vai, seis, né? Que provavelmente é o máximo, né? Sem dúvida que você não viu esse aqui. Eu tenho que ficar forte. Eu tenho que ficar forte. Oh! Ah, vamos embora. Repete com todos os adversários! É hora de acabar isto. É hora de acabar as chances. Isso, ataque, ataque! Não! Objeto do Reviving Ela não está atacando mais Onde estou necessário? Como posso ajudar, meu lord? Nós sempre vamos encontrar um caminho Donar, guia o meu ataque Você tem um plano? A batalha está antes de mim Eu amo essa parte O tempo de atuar está agora A escola está em sessão Estou forte, todos Um 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 Olha Um 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 Para as minhas pessoas, para a minha casa. Isso, ouvi falar de você, Narimba. Ponte-a-la conosco. Dá para simpático. Você é um Sayunari, como eu. Bom, eu nasci Sayuna, mas fui adotado por pais veridianos após a Guerra de Sucessão. Foi uma baita sorte. Talvez tenha sido sorte, talvez os deuses tivessem outros planos para a sua vida, Juiz. Conte-me, você esteve em sua terra natal desde que foi adotado? Infelizmente não, mas gostaria algum dia. Por favor, reconsidere, ou pelo menos me consulte antes de pôr os pés em Sayuna. Por quê? Quer dizer que é um lugar fantástico? É, sim, mas vivemos em tempos difíceis agora. Nossa terra natal não é mais o que for um dia. Júris, nós, Sayunari, devemos nos unir nesses tempos. Só prometo que irá falar comigo antes de fazer algo precipitado. Pessoal, pega amizade rápido. Claro, Narimba. Agradeço ter uma amiga tão dedicada logo após nos conhecemos. É assim, né? Tipo, toma. A honra é minha, Júris. Que Donário acompanha. É tinha calçadinhas naquela época? Bom. Mas eu vou deixar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos por terem assistido. Dúvidas, críticas, sugestões, curtidas, compartilhadas. A inscrição do canal fica na cara de vocês. Deixem nos comentários que vocês acham. Vejo vocês nos próximos vídeos. Obrigado a todos. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.